No vídeo de hoje eu trago uma novidade, gente, quentinha, saindo do forno, que é a nova paleta Prisma da Eudora. Sim, gente, eu já estou com essa maravilha aqui nas mãos e olha só, que coisa linda que é a embalagem, porque vocês não viram dentro ainda a belezura desse produto. E ela é uma paleta que promete ser multifuncional, 33 cores, com diversas texturas diferentes e, inclusive, uma nova textura Prisma multidimensional, que promete aí em cada ângulo um tom diferente. Tá curiosa pra ver? Eu também. E se você gosta desse conteúdo sempre trazendo novidades aqui pra você, já deixa aquele like que é muito importante. Se inscreve aqui no canal, tem vídeo novo toda semana e ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhuma novidade. E bora lá comigo pro vídeo conhecer essa belezura aqui, a nova paleta da linha Eudora Glam Prisma Multifuncional. Vem comigo! Oi, minhas lindas! Gente, que paleta babadeira é essa? Essa nova paleta da Eudora. Aqui atrás, ó, vem todas as cores que eu já vou mostrar pra vocês. E tem várias texturas. Textura mate, textura cintilante, textura super brilho, Prisma Multidimensional e Multifuncional, que são as três aqui de baixo. Ela vem nessa embalagem assim, ó, vermelha, com esses detalhes dourados, gente, que parece assim, folheada a ouro. Bora abrir pra vocês verem dentro. Olha isso, gente, que embalagem é essa! Bem parecida com a da caixa. É linda demais, gente! Ela parece um estojinho, ela vem com esse detalhe aqui, ó, em elástico, que é legal pra paleta não ficar abrindo. E eu achei um charme também. Gente, eu tô apaixonada. Eu botei até uma blusa vermelha pra combinar com a paleta. Aqui atrás, ó, ela é toda em vermelho, também com os detalhes dourados. O material dela eu gosto, que é aqueles materiais que não quebra tão facilmente. E olha só, gente, aqui vem esse plásticozinho que vem os nomes, achei interessante, que vem os nomes de cada tonalidade. Vou tirar aqui pra vocês verem, ó, que tá dando até reflexo aí. E olha isso, gente, 33 cores. E sabe uma coisa interessante que eu já vou falar pra vocês? Eu não sei se vocês percebem, mas de olhar assim, já vejo que todas elas têm um leve brilho. Aqui em cima, achei interessante que tem algumas dicas de como passar sombra, alguns looks diferentes que você pode usar. Então, assim, pra iniciantes é bem legal. Ela é uma paleta grande, ó. Em relação às cores, eu achei as cores bem versáteis. É um produto vegano, não testado em animais, assim como todos os produtos da Eudora não são testados em animais. Vou falar pra vocês sobre as cores e as texturas. Essas três aqui de baixo são as multifuncionais. Conta também com seis cores super brilho, cinco cores cintilantes, dezesseis mates e três multidimensionais. Entregam uma ultra pigmentação, longa duração, tanto para a make do dia ou uma produção mais elaborada. Promete descarregar a cor na primeira passada, não acumular na pálpebra. Cores intensas que entregam várias possibilidades. Então, já vou falar pra vocês o preço dessa belezura. Ela tá R$179,99, mas ela tem um preço promocional de lançamento que tá R$169,99. E ele vem de brinde, esse esmalte aqui, que é a coisa mais linda. É um brilho muito bonito, dourado. Falei tudo, agora que vocês já sabem, vamos fazer uma pele aqui rapidinho. Eu vou botar aceleradinho pra vocês. Vou começar com essa base aqui da Eudora Glam. E aí, eu vou deixar os produtos usados, tudo aqui na descrição. E aí, bora acelerar o vídeo, pro vídeo não ficar muito longo e a gente ir pro que interessa, que é essa paleta babadeira. Pele pronta pra gente começar a fazer esse olho. E, gente, é óbvio que eu vou fazer pra vocês um só arte. E vou mostrar pra vocês como é que vem escrito aqui atrás, a textura. Aqui tá escrito, ó, um pontinho, é mate. Aí, o desenho de uma lua é o cintilante. O desenho de uma estrela é o super brilho. E por aí vai. E aqui, em cada sombra, tem a bolinha, a lua, a estrela. E você vai vendo cada textura por aqui. Vou mostrar pra vocês aqui na paleta, ó. Essa parte aqui de rosto, todas elas têm brilho. Então, já que tem brilho, eu fiz um contorninho aqui com a paleta da Alina Secret. Mas aí, já vou começar por aqui, que eu quero fazer um só arte pra vocês, pra gente ver textura. Vou colocar aqui, ó. Nossa, que pigmentação boa, hein? Já dá pra perceber. O brilho é cintilante. Não é com partículas de brilho, nada disso. Olha só. Esse aqui dá pra usar como blush, que é o que eu vou usar no meu rosto como blush. E esses dois aqui como iluminadores. Vou pegar umas quatro tonalidades que fala aqui que é mate. Então, vou pegar essa aqui mais escurinha, que é linda pra esfumar. Gente, olha a pigmentação. Só toquei na sombra. Olha isso. Peguei quatro cores mate. Então, eu peguei a Kofi. Tem algumas cores em inglês aqui, gente, que, ó, relevem eu falando inglês. Só pra vocês terem uma noção, assim, das cores. Cobalt, chambéreo, acho que é isso aqui, e fúcsia. Bora ver a pigmentação. Olha só. Gente! Pigmentada, hein? Vou passar mais um pouquinho aqui dessa azul. Olha só a pigmentação delas. Eu passei no braço e ainda continuou na minha mão. E outra coisa é que quando a gente olha a paleta, as cores mate, parece ter um pouco de brilho. E quando eu olhei, eu falei, gente, mas e aí? Cadê as cores mate sem brilho nenhum? Mas é só uma impressão da primeira camada de cima. Olha só, depois que você passa o dedo, tira essa camada de cima, que aparenta ter um brilho, e ela é totalmente mate. Então, assim, já gostei mais ainda da paleta. Peguei aqui mais quatro cores mate. Peguei a Nude, Caramel, Roney e Amster. Essa lilãzinha aqui. Vou passar aqui pra gente ver. Gente, olha essa lilãz que linda. Olha isso. E essa nudezinha é quase cor da minha pele, ó. Quase não dá pra ver. Mas é legal pra fazer looks diferentes, mate. Peguei aqui agora as quatro cores cintilantes pra gente ver. Então, peguei Vanilla, Champagne, Astro e Bronze. Vamos colocar desse lado aqui do braço. Gente, olha esses brilhos. Que babado. Gente, é tudo torto. Eu tô fazendo com a mão esquerda. Eu não tenho habilidade nenhuma com a mão esquerda. Mas o importante é a gente ver. Olha isso. Que babado. E esse rosa aqui do meio. Meio holográfico. Olha que lindo. E vocês percebem que eu tô passando e no dedo tá do mesmo jeito. Como se não tivesse tirado nada de sombra aqui. Agora eu peguei quatro das que tem super brilho. E as cores são. Rosé. Celeste. Pir, que é essa daqui. Que eu acho que é assim que fala. E essa daqui mais pratinha é a Sylvie. Então, bora ver aqui. Essas que são a super brilho. O pigmento. Gente do céu. Olha isso. Que babado. Essas sombras com brilho, gente. Tem brilho pra todos os gostos aí, hein. E agora a novidade que são essas três cores aqui. Que são as texturas Prisma Multidimensional. Que as cores são Prisma Magenta, Prisma Opala e Prisma Purp. Vou passar aqui pra mostrar pra vocês. Gente, o brilho é gritante, hein. Essa branca aqui, ela é meio holográfica. Olha que linda. Realmente, gente. Eles têm uma textura que as partículas de brilho dele, quando você muda de posição, vai dando uma mudada nas partículas de brilho. Vou mostrar pra vocês aqui tudo junto. Não estão todas as tonalidades aqui, tá, gente? Mas todas as texturas estão. E deixa eu falar uma coisa importante pra vocês, ó. Mostrar pra vocês que essas texturas aqui com brilho, elas têm a textura um pouco moussezinha, meio molhadinha, sabe? Não é aquela textura de sombra em pó. Peguei esse pincel aqui de esfumada Vult, o número 15, que ele é grandão. Eu gosto. Vou começar com a cor Terracota. Gente, é legal vir essas paradinhas que viram o nome das cores, que a gente aí vai conseguindo se encontrar. Vou mostrar pra vocês que com o pincel, ó, já dá aquela esfarelada. Não me incomoda muito esse fato de esfarelar, mas tem que ter um cuidadozinho, porque se a sua pele estiver pronta, você dá uma batidinha assim no pincel, ó, pra tirar aquele excesso, pra que a sombra não caia e estraga aí sua pele que já tá pronta. Vou começando aqui o primeiro esfumado. E, gente, ela não tem espelho. Eu poderia dizer que é um ponto negativo, mas o espelho encarece muito. Gente, que bonita que ela é. Eu vou de um assunto a outro do estrela. Gente, olha só. Ela é exatamente da cor que tá na paleta. Isso eu acho interessante, porque tem sombras que a gente tem que colocar várias vezes pra poder pigmentar da mesma cor que tá na paleta. Ela não. A primeira passada, ela já está exatamente do tom da paleta. Então, isso já é um ponto muito positivo. Esfuma muito bem. Olha só, como ela já dá aquela esfumada. E voltando pro assunto do espelho, eu poderia dizer que é um ponto negativo, mas iria encarecer muito mais a paleta, que já não é uma paleta barata. Vou pegar mais um pouquinho, que eu quero um pouco mais intenso. E venho aqui, ó. Olha isso, gente. Como ela pigmenta bem. E rapidinho ela esfuma. Vou trocar o pincel por um menorzinho. Esse aqui é Gama06 da Levan G. E vou pegar a cor Coff. Esse escurinho aqui no canto dá um efeito de profundidade e deixa a maquiagem mais dramática. Eu coloquei um espelhinho aqui de outra paleta pra eu conseguir ver mais de perto. Gente, como ela é boa de esfumar. Eu tô muito feliz. Não é uma paleta barata. Então, assim, a gente cria uma expectativa em cima dela, obviamente. Não sei se vocês conseguem ver aí. Ela mescla muito bem, sem manchar uma em cima da outra. Vou pegar um pincelzinho menorzinho e aquela nude. Só pra colocar aqui perto da sobrancelha. Pode ser com brilho também aqui em cima, mas eu vou fazer opaca, deixar o brilho aqui pro início do olho. E agora pra tentar usar duas texturas de brilho, eu vou colocar essa cintilante aqui, que é a Astro, no meio. Pra gente... Gente, olha isso. Olha isso. Eu só toquei. Eu só fiz isso aqui, ó. Ó. Gente, é brilho que vocês querem, meu amor. É brilho que vocês vão ter. Nem chegamos ainda no brilho multidimensional. O Prismopala. Então, com o dedinho mesmo, eu venho aqui, ó, bem no início do olho. Olha isso. Gente, eu só toco o dedo no olho. Não é muita coisa, não. Não precisa esfregar, não. Só toco. E realmente, quando você mexe assim, ele fica umas partículas azuladas. Aí você mexe mais um pouco. Aí depende muito da luz. Mas não é assim que a sombra mude de cor. O que eu senti é que as partículas de brilho são meio holográficas. Sabe o que eu lembrei? Que nessa paleta aqui da Eudora Glam tem uma sombra que é idêntica a essa. É essa aqui, ó. Vou fazer um só arte porque eu tô achando que ela é idêntica. Ó, vou passar aqui. Essa daqui é da paleta antiga da Eudora Glam e essa daqui é a nova. O que vocês acharam? Parece que essa daqui, ela é um pouco mais holográfica e tem mais umas partículas azuladas. E essa daqui já é mais branquinha, mas elas são muito parecidas. De olhar e de textura, gente, achei muito parecida, mas realmente elas têm umas leves diferenças. Aqui embaixo do olho, eu vou pegar um pincel de precisão e vou começar com a cor mais escura que eu passei em cima. Vou fazendo um movimentozinho, vai e vem. Olha como ela pigmenta, gente, só na primeira passada. Olha a diferença de um olho pro outro. Essa parte aqui de baixo, geralmente, quando a sombra não pigmenta muito, a gente tem que passar várias camadas. Eu limpo o pincel e venho com aquela corzinha mais quente que eu passei em cima, que foi o terracota, e passo na borda só pra dar um acabamentozinho. Eu gosto de pegar esses pincelzinhos chanfrados aqui e quando a sombra é boa, aí pigmenta, hein, gente? E aí eu venho fazendo tipo um delineado fake. É só pra fazer esse acabamentozinho que eu acho que fica bonito na make e eu fiz com a cor café, que é aquela cor aqui, coffee. Que é aquela cor que eu fiz aqui. Então quando você coloca máscara de cílios ou até cílio postiço, fica mais bonito o acabamento, ó. Temos nosso olho aí. O que vocês acharam, gente? Olha como isso tá brilhando. Eu vou fazer todo esse rolê no outro olho, colocar um cílio postiço e volto com a make pronta pra dar minhas considerações finais sobre essa paleta nova da Eudora. Make finalizada, gente. Estou pronta pra uma balada. Olha esse olho, esse brilho. Gente, vou falar pra vocês a blogueira que vocês têm na vida. Eu esqueci de passar a parte aqui do rosto, gente, que é multifuncional, o blush e iluminador. Já ia terminar o vídeo sem passar essa parte. Olha a cabeça do ser humano. Fiquei tão empolgada com os brilhos e com as sombras que eu esqueci. Então bora passar. Vou começar com o blush. Vou usar esse pincel aqui que eu amo, a 29 da Macrylam. Vou usar esse aqui como blush. Eu vou começar aqui desse lado. Olha só como brilha. Já dá aquele brilho. Se você não gosta de blush cintilante, não vai ser muito sua pegada usar. Mas ela pode ser usada como sombra também. Olha como tem umas partículas de brilho, gente, dourada, bonita. Olha isso. Vou pegar o pincelzinho Levanger Delta 10 e vou pro iluminador. Eu vou passar a cor Ambar. Acho que é assim que pronuncia. Aqui pra gente ver. Ele é um douradinho. Ó, não é aquele brilho tão pá. Não tem partículas de brilho. É cintilante. Eu gosto das duas texturas, gente, de iluminador. Tanto gosto daquelas que tem partículas de brilho, quanto gosto de cintilante. Depende da proposta da make que eu quero. Eu acho que pra essa make o cintilante já tá muito bom, porque já tem muito brilho no olho. Agora sim a gente terminou a make, blush e iluminador aplicado. Vamos pras minhas considerações finais dessa paleta aqui. Embalagem nota mil. Amei. Fecha aqui, ó. Já coloca na sua bolsa. Leva pra viajar. Abrindo aqui eu vejo várias cores versáteis que dá pra fazer de sombra colorida até aquela sombra nude e mais clássica do dia a dia. Dá pra você brincar aqui com os brilhos. Então assim, acho que tem várias possibilidades de você usar essa paleta. Em relação ao preço, eu não achei ela uma paleta barata. Mas a gente tem que ver também o quê? O custo e o benefício. É uma paleta de ótima qualidade. Pigmentação, incrível. Dá uma leve esfarelada, mas não é nada que atrapalhe a fazer a make. Vocês viram que a minha pele tava pronta e ela não atrapalhou em nada. Pigmentação, espalhabilidade. Elas também mesclam muito bem entre si. Tudo nota 10. Então pra mim, gente, tá super aprovada essa nova paleta da Eudora Glam. É uma das paletas que eu vou usar muito, com certeza. E o que vocês acharam dessa nova paleta da Eudora? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, dessa make maravilhosa. E se você gostou, já deixa aquele like que é muito importante. Se inscreve aqui no canal. Tem vídeo novo toda semana. E ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhuma novidade. Eu vou deixar aqui uma roupa do Instagram. Lá eu sempre posto os feedback dos produtos que eu uso aqui. Um beijo, minhas lindas. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.